A série de O Senhor dos Anéis do Prime Video vai mostrar os eventos da Segunda Era. Então, nada melhor do que nós fazermos um especial condensando tudo aquilo que acontece durante esse período de acordo com os livros. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Segunda Era, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Primeira Era tinha terminado com a Grande Batalha. Morgoth havia sido derrotado pela hoste de Valinor, e a maior parte dos Noldor voltou para o extremo oeste. Muitos Sindar também atravessaram o mar. Uma das principais características da Segunda Era é que os Homens da Terra-média viveram Anos Sombrios, mas aqueles foram também os Anos da Glória de Númenor. Alguns Altos Elfos permaneceram na Terra-média, especialmente em Lindon. Os Sindar foram para o leste e governaram os Elfos Silvestres. Quando os Noldor foram para Eregion para ficar perto do Mithril que os Anãos tinham descoberto em Casa Dún, houve a maior aproximação entre as duas raças que já existiu. O Ano I da Segunda Era é marcado pela fundação dos Portos Cinzentos e de Lindon. No Ano 32, os Edain chegam a Númenor. Ou seja, aqueles homens que ajudaram o oeste a derrotar Morgoth receberam uma rica recompensa. Eonwë, o Arauto de Manwë, ficou um tempo com eles e muito os ensinou. Ao Zedain foi dado muito poder, sabedoria e uma vida mais longa do que os outros homens. No meio do Grande Mar foi feita uma terra para que os Edain habitassem. Nem parte da Terra-média e nem de Valinor e das Terras Imortais. Andor, a Terra da Dádiva, Helena, rumo à Estrela, Hadadonë, Ocidente, Númenore, a Ilha de Númenor. Muitos Anãos que sobreviveram à Queda de Beleriand vão das Montanhas Azuis para Moria. Quando meio milênio já tinha passado da Segunda Era, Sauron volta a se agitar na Terra-média. Lembrando que ele havia fugido, pois não teve coragem de enfrentar os Valar depois da derrota de Morgoth. Em 600 da Segunda Era, os navios Númenorianos chegam pela primeira vez na Terra-média. Eles não podiam ir para o oeste, em direção a Valinor, então acabaram vindo para o leste. Em 750, o reino élfico de Eregion é fundado na Terra-média. Por volta do primeiro milênio da Segunda Era, Sauron escolheu Mordor para se fixar e inicia a construção de Baradur, a Torre Sombria. Podemos perceber então que os primeiros mil anos dessa era foram relativamente tranquilos. A ilha de Númenor florescia e seus marinheiros começaram as navegações chegando à Terra-média. Moria se desenvolveu e Sauron começou a se movimentar, mas sem fazer nenhum ataque direto contra os Homens do Oeste ou os Elfos. Nem aos Noldor, que agora estavam em Eregion. Em 1200, Sauron utiliza sua bela forma de Anatar e tenta seduzir os Eldar. Gil-galad nem deixa ele entrar em Lindon, mas em Eregion ele consegue convencer os Artífices. Trezentos anos depois, em 1500, os Gwyth e Myrdaim começaram a forjar os Anéis de Poder. Eles ficaram prontos depois de 90 anos. Após dez anos que os Anéis estavam prontos, Sauron forja o Um Anel em Orodrin, em 1600 da Segunda Era. Música Ora, os Elfos fizeram muitos Anéis, mas, secretamente, Sauron fez um Anel para reger a todos os outros. E o poder deles foi atado a esse Anel para que fosse inteiramente sujeito a ele e durasse apenas enquanto ele também durasse. E muito da força e da vontade de Sauron foram passadas para aquele Um Anel, pois o poder dos Anéis Élficos era muito grande, e aquilo que fosse governá-los tinha de ser uma coisa de imensa potência. E Sauron o forjou na Montanha de Fogo, na Terra da Sombra. E enquanto usavam um Anel, conseguia perceber todas as coisas que eram feitas por meio dos Anéis Menores, e podia ver e governar os próprios pensamentos daqueles que os usavam. Mas no momento em que Sauron colocou um Anel no dedo, os Elfos perceberam e seus planos malignos foram revelados. Os Elfos então retiraram os Anéis, que eram os Sete e os Nove. Os três tinham sido feitos por último e escondidos de Sauron. Mas de todos os Anéis, os três eram os que Sauron mais cobiçava, pois aqueles que os guardavam podiam evitar a decadência do tempo e adiar o cansaço do mundo. Eles foram entregues aos Sábios, e Sauron nunca descobriu com quem estavam. Os três permaneceram imaculados, pois nunca foram tocados pelo Senhor Sombrio, mas ainda assim estavam sujeitos ao Um, pois foram confeccionados a partir do que Sauron tinha ensinado. Em 1693 da Segunda Era, quase 100 anos após o Um Anel ficar pronto, começa a guerra entre os Elfos e Sauron. Eriador é invadida pelas Forças Sombrias, Eregion é completamente destruída, e Moria é selada por dentro pelos Anãos. Eurond, que tinha sido mandado por Gil-galad para ajudar os Elfos, recua e funda o refúgio de Imladris, em 1697, mais conhecida como Rivendell, Valfenda. Quando tudo parecia perdido, Tar-Minastir de Númenor envia uma enorme frota a Lindon e Sauron é completamente derrotado. Com o Senhor Sombrio expulso de Eriador, ocorre um longo período de paz. 200 anos após a guerra, Sauron expandia o seu poderio no leste, enquanto os Númenóreanos se espalhavam pela costa. Em Númenor, a sombra começa na ilha. Sobre especificamente a história de Númenor, eu recomendo que vocês assistam aos TTs nº 103 e 104. Esses são os principais acontecimentos do Segundo Milênio da Segunda Era, ou seja, muita coisa aconteceu. Os Númenóreanos se espalharam mais pela Terra-média. Os Anéis de Poder são feitos. Sauron faz o Um Anel. Ocorre a guerra e Elrond funda Valfenda. A sombra começa em Númenor. De forma geral, o Terceiro Milênio da Segunda Era não tem fatos dignos de destaque. Mas podemos lembrar que em 2251, os Nazgul Espectros do Anel aparecem pela primeira vez. A cidade-porto de Umbar é construída em 2280. Esse local se tornaria no futuro reduto dos Númenóreanos Negros e dos Corsários. Pelarger é construído em 2350 e torna-se o principal porto dos Númenóreanos fiéis. Já no quarto e último milênio da Segunda Era, Ar-Farazon, o Dourado, usurpa o cetro de Númenor em 3255. Em 3261, ele chega em Umbar, na Terra-média. No ano seguinte, Sauron se rende a ele e é levado como prisioneiro a Númenor, mas isso na verdade estava nas intenções ocultas de Sauron. Com a chegada dele na ilha, a sombra se adensa de vez, e os Númenóreanos são corrompidos. Em 3319, Ar-Farazon assalta Valinor. Ocorre a queda de Númenor, mas Elendil e seus filhos escapam para a Terra-média. Muitos se confundem achando que a Segunda Era acaba aqui, mas não, ainda tinha coisa para acontecer. Arnor e Gondor são fundados e Sauron retorna para Mordor. Em 3429, Sauron toma Minas Ithil e queima a Árvore Branca. Isildur escapa pelo Anduin e foge para o norte para encontrar Elendil. Anárion fica para defender Minas Anor e Osgiliath. Em 3430, é formada a Última Aliança de Elfos e Homens, que começa então com o deslocamento pelas Montanhas Nevoentas rumo ao sul, ao encontro das forças de Sauron. Quatro anos depois ocorre a Batalha de Dagorlad e começa o Cerco de Baradur, que dura sete anos. Anárion é morto em 3440, e no ano seguinte Sauron é derrotado por Elendil e Gil-galad, que morrem. Isildur tomou um anel para si e Sauron desaparece. Os espectros do anel vão para as sombras. Esse é o término da Segunda Era. Como nós falamos lá na live sobre a série da Amazon, vocês podem encontrar o link aqui embaixo, o Tom Chip já tinha dito que a primeira temporada vai ter 20 episódios. E antes disso, já tinham dito que iam ser cinco temporadas. Se todas as temporadas tiverem 20 episódios com uma hora de duração, nós teremos ao todo 100 horas para mostrar tudo isso que nós vimos hoje nesse vídeo. A Segunda Era Então é isso, pessoal! A Segunda Era é a mais longa das três, e engloba toda a história da Ascensão e Queda de Númenor, a Confecção dos Anéis de Poder e o Um Anel, e também a Guerra de Sauron contra os Elfos. Além disso, tem a Última Aliança de Elfos e Homens. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e quem compra pelos nossos links da Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!